Dan Jaha Sim, esse sou eu tentando falar chinês pra começar o nosso top 3 de hoje Então, já que não deu, vamos às manchetes de hoje Google corta laços com a Huawei após o decreto de Donald Trump O Wikipedia, a mãe dos inteligentes, é banida na China E os ladrões que transformaram uma simples soneca num rombo de 7 mil reais pros bolsos de um chinês Sim, esse é o nosso top 3 e nós estamos de volta com muito mais vigor Muito mais forças e muito mais notícias lá do Dragão Asiático pra você Depois da vinheta a gente começa o nosso programa de hoje Solta aí E vamos agora a nossa primeira notícia que fala do Google Que cortou laços com a Huawei, vínculos com a Huawei após o decreto de Donald Trump Saca só Google, cujo sistema operacional Android está instalado em smartphones do mundo todo Começará a surpreender suas relações com a fábrica chinesa Huawei A medida vem em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China E é uma consequência da decisão do presidente Donald Trump de incluir a Huawei em uma lita negra Vetendo seu curso por motivos de segurança nacional e dificultando que a companhia chinesa adquira componentes nos Estados Unidos para fabricar os aparelhos Como efeito do rompimento com o Google, a Huawei deve perder parcialmente a licença para atualizações do sistema operativo Android O porta-voz do Google também informou que a empresa está avaliando as repercussões e que garantirá o funcionamento dos sistemas para os atuais usuários O fato é que só aqui no Brasil a Huawei aumentou no ano passado 30% das suas vendas E tinha planos para em 2019 assumir de vez a liderança É, com essa reviravolta e essa briguinha do Trump e do Xi Jinping A coisa vai ficar um pouquinho difícil nesse sentido para eles Vamos acompanhar aí os desdobramentos disso que pode causar uma reviravolta nos mercados de smartphones Se o dicionário é considerado o pai do burro, quem é considerada a mãe dos inteligentes? O Wikipedia, claro, só que essa mãe está sendo banida do dragão asiático Saca só a história da notícia O governo chinês bloqueou completamente o acesso ao Wikipedia para os habitantes do país A proibição começou a entrar em vigor no final de abril Atinge todas as páginas e idiomas restringidos completamente à utilização da plataforma por qualquer um que esteja no país A proibição no acesso veio sem maiores detalhes por parte do governo chinês Que não divulgou especificamente as razões por trás do bloqueio Mas teria a ver com o trigésimo aniversário dos protestos da Praça da Paz Celestial Pelo fato do governo querer censurar em todo tipo de tentativa de discussão sobre o assunto Nas redes sociais e meios de comunicação do país Principalmente na época em que o massacre comemora mais um ano Entre tantas coisas negativas que a gente poderia falar sobre censura nesse vídeo A gente vai se reter a falar simplesmente de um problema aqui do Brasil Você que fez faculdade com certeza sabe daquela frase que o professor falava Se eu pecar do Wikipedia, eu vou dar zero na atividade Pois é, pelo menos eles não vão ter este problema Agora, a China É isso Chegamos à terceira notícia que dá sentido ao nome deste programa ser Top 3 Porém, a gente quer que você, na verdade, fale conosco aqui nos nossos vídeos Compartilhe esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Toca o sininho também para receber as nossas notificações E, sobretudo, curte o vídeo que você sabe que ajuda a gente pra caramba Tá, enquanto você faz tudo isso Que eu sei que dá trabalho pra caramba A gente vai soltar o nosso quiz de hoje Então, presta atenção Quais foram os principais responsáveis pela entrada do budismo na China? Opção A Comerciantes Opção B Camponeses Ou Opção C Escravos A resposta, como você sabe, vem no final deste vídeo mesmo Então, aguarda aí enquanto a gente solta a nossa notícia top 3 Solta aí É, meu querido Foi o tempo em que guardar dinheiro debaixo do colchão Não era seguro, agora é mais seguro do que guardar no celular Saca a sua notícia Dois ladrões chineses usaram um método simples para burlar o sistema de reconhecimento facial de um celular Para roubar mais de 12 mil yuan Cerca de 6.910 reais Da conta do dono do aparelho O dono do celular, identificado como Yuan É Mora em Ningbo City Na província de Zhejiang E chamou a polícia após notar que o dinheiro que tinha na sua conta bancária havia desaparecido Após uma investigação, policiais descobriram que dois colegas que dividiam a casa em Yuan Identificados como Liu e Yang Foram os responsáveis pelo roubo Eles aproveitaram o momento em que o rapaz estava dormindo E usaram o aplicativo WeChat Pay para transferir o dinheiro da conta do colega Para suas próprias contas Sim, eu sei que você deve estar pensando em muitas coisas, sobre segurança e tal, tal, tal Mas pensa comigo Como que deve ser um sistema de reconhecimento facial na China É praticamente uma tecnologia asgardiana Uma tecnologia de outro planeta Porque se você parar para pensar como que um sistema de reconhecimento facial consegue distinguir cada um dos milhões de chineses que existem no território asiático Uma salva de palmas antes de qualquer coisa Para a tecnologia Pois é galera, vamos agora à resposta do nosso quiz E se você respondeu as alternativas B e C Você errou A alternativa certa é A Os comerciantes Os primeiros centros budistas chineses ficavam ali nas regiões comerciais das grandes cidades chinesas Para você ter uma ideia de como funcionou Assim como do nosso lado aqui o cristianismo se expandiu a partir de Roma Lá também o budismo começa no epicentro na China E depois começa a chegar em países como Japão, Coreia e Tibete É isso aí galera, chegamos ao final do nosso programinha de hoje Muito obrigado pela tua presença que fica sempre aqui conosco Para você que fica nessa câmera também Muito obrigado, você aí desse lado é muito show de bola a sua presença E na verdade é muito mais legal quando você comenta aqui E a gente pode ir batendo papo sobre cultura e negócios da China Legal né? Muito obrigado para você que nos assiste A gente se vê daqui a duas semanas aqui no canal da China Link Trade Um beijo negro Um abraço negro porque traz felicidade Tchê tchê Tchau